Um ato! Eu sou o Vlad Oliver Bom, a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior Deixa eu ver se eu dou um F aqui E o F é o responsável por eu mover desta forma aqui, menos traumática, o meu objeto aqui Vejam, é o seguinte Como vocês podem ver Nós estamos aqui com o lúmen Ou seja, estamos aqui com o Global Illumination do Unreal Que é uma novidade para o Unreal E nenhuma novidade para o software de modelagem tridimensional Bom, o que diz o nosso amigo feliz da vida com tudo que a gente está podendo exibir aqui, etc, etc É que a gente ainda tem, por default, um certo tracing aqui E nós precisaríamos ir ao Point Light aqui No Point Light, vamos levantar isso aqui Eu tenho um Source Radius Esse Source Radius Ele fala muito cuidado para mexer com ele O Source Radius ou o Source Soft Radius Deixa eu ver aqui Agora eu não sei dizer, cara É, Source Radius Ele afirma que isso aqui ajuda Eu não estou vendo nada Alguém está vendo alguma coisa? Que isso aqui ajudaria Source Radius Vejam só Bom, eu vou até voltar aqui para ver To slowly dampen that shadow Slowly dampen Acho que Source Radius Ele vai para quase 30 para fazer algum efeito, né? Então vamos ver Ah, finalmente, vejam Ah Acho que agora estou me entendendo Soft Source Radius Vejam só Bom, isso aqui faz um atenuamento E talvez esse atenuamento Eu não esteja vendo com mais qualidade Porque, cara, se isso é tempo real Essa é a qualidade que ele pode me dar E ponto, né? Não sei mais o que falar a respeito disso Cara, vai ser difícil vender essa tralha E dizer assim Cara, isso aqui é o máximo Não sei o que É mais ou menos, né? É mais ou menos perto do que a gente tem no Blender Eu já disse isso para vocês Não vou repetir para não ficar sendo redundante Bom Então Source Radius Source Radius aqui Num valor bastante alto Para falar a verdade Aqui eu estou em 75, né? Aqui vou dar zero aqui Isso aqui é zero Isso aqui é zero para ter zero Pof, zero Deixa eu ver Vamos dar 40 aqui É Para eu ter algum nível de Algum nível de É De penumbra aqui A penumbra ainda é De qualquer jeito o cálculo, né? Mas vamos lá Bom A outra coisa que o nosso amigo fala Que faz parte do Do meu vídeo aqui É o emissive Ah Eu já estava me esquecendo Cara Esqueci completamente Do que poderia ser Se eu não me engano Ele vem aqui no Materials E vem aqui e coloca Este Isso aqui em emissive Dá para Dá para ser agora? Dá E o emissive mostra Que Nós temos Um objeto Que também Emite luz Vejam Eu sinceramente Acho que está Uma forçada de barra Que não tem tamanho Porque Onde já se viu Um objeto emissivo Ou seja Uma Uma luz, né? Gerar ela mesmo Uma sombra Cara Eu estou com dificuldade De dizer para vocês Que isso aqui é o máximo É Deixa eu dar Uma série de Controls Vejo aqui Um Bruce Muito elemento Cara Volta 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 Pelo amor de Deus Não faz nada emissivo Não porque Está russo, né? Bom Eu Sinceramente Eu lamento muito As pessoas devem Olhar isso Com uma certa frustração Falar Pô, o cara é sacana, né? Um tremendo desenvolvimento Tecnológico Para game Não sei o que Não sei o que lá E o cara fica sacaneando E tal Não sei o que Não sei o que lá Cara Eu preciso ser realista Eu venho do mundo Onde as coisas são muito mais realistas Tem muito mais realidade Do que o Unreal Aí vocês vão falar Mas então Por que você usa o Unreal? Fica no Blender Porque a proposta do Unreal É extinguir o render Ele está extinguindo o render Fazendo uma série de Mutretas Que eu questiono-se Por exemplo O cálculo O cálculo Agora de lume Até que está razoável Mas o cálculo de luz Com bake E tal Não sei o que Era um inferno Você precisa esperar Ele chamar Um mapeador externo Para ele calcular Ele colocar o mapa lá Tal Não sei o que Cara Que inferno Que era O 4 O Unreal 4 O Unreal 5 Já é menos ruim Mas ele ainda está Muito longe De ser bom Essa é a grande verdade Vamos ser honestos Ele vai quebrar Um galhão Para a gente Numa série de coisas Especialmente Coisas operacionais Por exemplo A watch Trabalha Não a watch Mas a empresa Coligada a watch Trabalha muito Com televisão Television Hoje em dia Está muito mais A exigência Está muito maior Do que você fazer Uma vinheta Simplesmente Você fazer Uma vinheta Com cenário Eletrônico Integrado Com recepção De dados Para você fazer Um gráfico Etc Etc Com editoria de arte Com você lançar Materiais Sobre a imagem Etc Todo esse operacional Um software Como um Unreal Aguenta O Blender Jamais aguentaria Porque você precisa De render Para tudo Então Faz sentido Você conhecer Um software Que te ajude Potencialmente Na parte operacional De qualquer projeto Seja ele De realidade aumentada Seja de visualização De arquivismo Seja de visualização Automobilística Seja de game Seja de Material para internet Material com interação Com interatividade Com conectividade Todas essas Saídas O Unreal Ele tem De vantagem Então Eu não estou tirando Sarro Simplesmente Por Tenho eu A impressão Falando honestamente Que isso aqui É o início De um Uma grande Um grande Caminho É Onde O Softwares Com a tecnologia Do Unreal Vão se impor Eles vão se impor No mercado Porque eles são Muito práticos Eles são Muito funcionais Quando eles forem Efetivamente Práticos e funcionais No momento Eles estão Parecendo um Brinquedo Que Um brinquedo Que está chegando Na puberdade Então Está começando A ter espinha Na cara Daqui a pouco Ele sai da adolescência E chega na idade madura Aí ele começa A trabalhar Para cinema Para Elementos de ultra realismo Aí vocês vão dizer Cara Os caras já fazem isso Você está tirando Você está diminuindo A qualidade do software Não Eu estou entendendo A qualidade Do software Para ser Real time No entanto Acreditem O Blender O Cinema Foldy Esse software Eles estão indo Muito rápido Na mesma toada E o acabamento É melhor lá Do que aqui Então Reconheça isso Porque Reconhecer É a forma Mais correta De você saber O que usar Aonde Ou seja Se eu tenho Essa opção Para o meu cliente Se o meu cliente Não está muito Interessado em realismo Mas está interessado Em rapidez Em potencial Em interatividade Pronto Está com o software Correto na mão Entendam isso Porque dói menos Ok Bom Eu já estou em 8h23 Eu vou parar Por aqui Algumas coisas A mais A gente fez Para mostrar Para vocês Qual é a potencialidade Do Lumen O Lumen Não me impressionou Tanto O Nenity Acho que vai me impressionar Mais Porque É um sistema Inovador Na verdade De você calcular Milhões De polígonos Embora Quem conhece O ZBrush Já está Habituado A essa tecnologia Ela só não era funcional No Unreal Ela será funcional Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo No próximo vídeo